oi meus amores tudo de boa gente eu espero muito que sim eu estou aqui no moda centro santa cruz me encontro aqui no setor azul certo estou na dm moda feminina gente aqui eles estão com imensa variedade já coleção nova aqui em 2021 e viemos conferir aqui tudo com vocês então fica até o final do vídeo se inscreve se não for inscrito ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e olha só gente aqui está a samara bom dia amiga bom dia oi gente sejam todos bem vindos aqui na bm vai apresentar para vocês um pouquinho a bm sempre trazendo pelícias toda semana numeração do p ao gg para vocês começa aqui mostrando esse vestido que é o mod de toda semana vestido trança olha só como é lindo todo rico em detalhes olha que lindo né amiga eles são jeans com lycra isso jeans com lycra através de todas as minerações do p ao gg ó fazendo essa outra lavagem também aqui para vocês com outro modelo modelo ó o vestido é um aspecto cheio de detalhezinhos também ó bem verão e o jeans ele é um jeans bem molinho né se dá um caimento muito bom no corpo muito lindo eles sai bastante né amiga aqui aqui no setor azul com certeza olha só esse outro modelo que lindo esse né botão coberto né ele percorre todo da frente aqui do vestido com bolsinho também super confortável tá gente e todos esses modelos aqui são modelos versáteis que dá para você usar com tudo tênis é salto tudo 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 você tá pronta para toda a ocasião né amiga esse aqui é uma salopete tá modelo salopete com cintinho também regulável que você pode ajustar ó que lindo esse aqui já é um modelo bem diferenciado ele fica com esses bolsinhos embutido né amiga modelinho de bolsinho né assim como fosse embutido com cintinho ó que lindo com a fivelinha coberta muito lindo e todos eles têm que numeração do p ao g do p ao g todos os modelinhos viu gente tem do p ao g e a mercadoria deles são de alta qualidade aqui é uma mercadoria que você pode colocar na sua loja né que com certeza vocês vão vender bastante aí na sua cidade gente que a mercadoria dele é ótima aqui eu sempre mostrei lá que no canal certo muitas amiga amiga aqui no canal já compra e continuando né gente aqui esse outro modelinho aqui como eu falei tem muitas amigas amigos aqui do canal que já faz compra com adn certo mas tem muitas pessoas aqui nova no canal que tá chegando agora e vale super a pena vocês entrarem em contato com ele adquirir a mercadoria aqui da adn porque a mercadoria dele é ótima tem uma qualidade maravilhosíssima né amiga e sem falar no preço também né e o preço né todo mundo realmente pode comprar e adquirir as peças de adn que foi feita especialmente pra você com certeza e aí na sua cidade vocês vão ter um bom lucro né porque vende bastante e os precinhos vocês têm todo o preço né amiga e os preços amiga os preços são de 40 a 60 reais são variados né o preço de 40 até 60 reais você já tem né pronto uma semana com novidades tendências pra vocês aguardem que carnaval tá saindo uma coleção ó que vai ser incrível né amiga tá tá eita com certeza e esse outro modelinho aqui ó que tá muito lindo também né modelo jardineira tá certo com o flashzinho né bolso também muito lindo de nozinho que tá super em alta e já tem esse modelo aqui de macaquinho que é com golinha né esse modelo aqui é um modelo tendência da macaquinho trend saiu essa semana no modelo novo modelo novo que lindo ele né aqui também tem esse elastê aqui ó que é bem flexível também ó a cintura é bastante né amiga muito lindo ele e esse outro aqui é um conjunto é né é isso um conjunto cheio e rico de detalhes olhem só vou até virar aqui gente só para vocês olhem olha esse detalhe aqui ó que lindo gente por trás aqui na lateralzinha tá com recorte ó tá muito lindo ele também olhem olha esse recorte aqui todo em detalhe com cintozinho ó muito lindo ele em tem esse conjuntinho tá um arraso gente muito muito mercadoria aqui boa barata certo diretamente do fabricante aqui vocês vão encontrar com os preços diretamente de fábrica né menor preço 40 reais e o maior preço que ele tem é de 60 certo então tá valendo super a pena vocês aí que tem lojas estava procurando aí um jeans de alta qualidade na moda feminina encontrou aqui com a dm eles também tem esse outro conjuntinho aqui que também tá muito lindo ó com alaçã né que dá bem alta bem tendência tá gente alaçando ó deixo pra vocês aí ó alaçete muito lindo tem a amarração né na alcinha e a famosa calça jogger né que todo mundo ama olhem ela ó tá bem lindo esse conjunto né amiga isso mesmo e também ela tem esse outro modelinho aqui que ele ultrapassa esse macaquinho né esse aqui é o macaquinho 3m com amarração olhem botõezinhos também eu vou até mostrar pra vocês olhem mostrando pra vocês que aqui com o modelo sai um choque não tem ó vem amarra e parece ser montainha mas na verdade é sai um choque muito lindo ele um arraso tá super em alta aí ó gente então tá muito linda essa coleção aqui nova da dm arrasar hein com os modelos mais lindo que o outro agora eu vou deixar pra vocês apps de venda certo lembrando que na descrição eu vou deixar o link fica bem melhor gente pra vocês na descrição vai ficar o link vocês vão na descrição certo vão entrar no link diretamente vocês já vão conversar com os donos da mercadoria fazer suas compras ok eles enviam pra todo o Brasil amiga todo o Brasil enviam excursão, correios, transportadora e também aerobol e deixa eu só falar pra vocês que o atendimento é de terça ao sábado tá de 8 às 18 horas certo pronto com certeza então aí gente tá ótimo o atendimento dele é maravilhosíssimo então corre na descrição porque eu já vou deixar aqui o link tá certo pra vocês conversar diretamente com os donos da mercadoria então é isso aí gente tchau tchau fica com Deus até o próximo vídeo hein não esquece de se inscrever se não for inscrito ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo tá ok tchau 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 tchau